Na semana passada, novos temporais provocaram enchentes na região metropolitana do Recife. Uma mulher idosa sofreu um acidente de carro em um túnel que estava interditado e morreu afogada. Desde maio deste ano, já foram registradas mais de 100 mortes. Todos os anos, famílias que moram em zonas de risco vivem com um sentimento de preocupação e em estado de alerta. É o caso de Bárbara Ferreira, moradora do Vasco da Gama, na zona norte do Recife, que enviou vídeos de sua casa deteriorada pela água para a nossa equipe. Aqui é meu quarto, minha gente, então ainda está até molhado a cama, não presta mais. Assim como Bárbara, outras mulheres têm que encarar o risco de perder a casa toda a época de chuva. Enquanto o poder público não oferece uma solução permanente para a situação, grupos se organizam nos bairros. É o caso da Associação Pernambucana das Mães Solteiras. As queixas que chegam até a Associação das Mães Solteiras é mais sobre as casas que as pessoas moram. As casas envelhecidas, com rachaduras e infiltrações. E não existe nenhum programa no governo para esse fim. E as pessoas que são pobres não têm condições nenhuma de fazer reforma. Aí elas têm receio que a casa caia sobre elas. A família de Janicleide Queiroz viveu esse medo de perto. Ela é moradora da comunidade Vila dos Milagres, no Ibura, zona sul da cidade. E quase teve sua casa atingida pela queda de uma barreira, enquanto ela saía de manhã cedo para comprar pão. Vim na direção de casa e encontrei meu esposo correndo com a minha filha nos braços que a barreira tinha caído de trás da minha casa. Janicleide explica que viver nessas condições provoca prejuízos econômicos e psicológicos. Primeiramente o emocional, por medo de perder os meus filhos queridos, meus filhos, meu esposo. E fora o financeiro, porque gastei muito em uma casa. Tirei de onde eu vinha, catando reciclagem, trabalhando digno. Meu marido trabalha com pipoca e água. Nós levantamos a casa com muito esforço. No Ibura, a solidariedade veio através de uma cozinha popular e um banco de alimentos. Desde já a gente começou com a cozinha produzindo 1.200 marmitas por dia, onde a gente busca poder acalentar um pouco da fome de cada um desses que hoje estão aí necessitados. Entramos em contato com a Defesa Civil, com a Casa Militar e com o governo de Pernambuco, mas não tivemos resposta até o fechamento desta reportagem. No entanto, um decreto do governo estadual, do dia 2 de agosto, comunicou que as famílias afetadas pelas chuvas do Estado terão descontos na compra de eletrodomésticos por meio do Programa Reestruturação de Lares em Pernambuco. Outras medidas adotadas foram o Auxílio Pernambuco, benefício de pagamento de R$ 1.500,00 em parcela única para famílias desabrigadas ou desalojadas pela chuva, além de uma pensão de um salário mínimo a familiares de vítimas fatais. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão é que não haja fortes chuvas nas próximas semanas.